Vem cá, deixa eu falar uma coisa muito séria com todos vocês. Gente, todo mundo sabe que fogo é um perigo, né? Mesmo assim, muita gente se arrisca. Vocês acreditam que no último fim de semana, uma mulher grávida e uma criança foram tentar acender a churrasqueira usando álcool e elas ficaram gravemente feridas? O Leonardo Gonçalves vem ao vivo com a gente aqui agora pra fazer um alerta, né, Léo? Pra orientar as pessoas que todo tanto que a gente fala parece que não é o suficiente. As pessoas acham que não acontece, né? Bom dia pra você. Oi, Manu, muito bom dia pra você e pra todos que acompanham o Goiás no Ar, justamente, viu? Imagina só, numa reunião familiar, todo mundo ali querendo comemorar, queimar aquela carninha e no momento usa um álcool líquido para colocar fogo na churrasqueira e esse fogo volta e queima as pessoas. Portanto, é importante ficar aí alerta e seguir as dicas dos bombeiros. Por isso, nós estamos com o Tenente Milson, que vai dar dicas. Álcool, principalmente, né, Tenente? Não é recomendável usar pra acender uma churrasqueira. Bom dia pro senhor. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos que nos acompanham. Exato. O álcool realmente não é indicado pra acender a churrasqueira. Por quê? Por causa das suas propriedades. Ele é uma substância muito volátil e também muito inflamável. Por que que é essa volatilidade? Ele evapora muito rápido e são esses gases que evaporam rápido que causam essas explosões, no caso, como houve lá nessa ocorrência que atingiu aí várias vítimas. Tenente, nesse caso, o que pode ter acontecido já que, de acordo com a ocorrência, o vidro pode ter explodido e o álcool chegou nas outras pessoas, ou o fogo pode ter voltado pra dentro desse vidro de álcool. De acordo com a experiência do senhor, o que pode ter acontecido? Bem, depende da quantidade de álcool que foi jogado ali na churrasqueira, né? Se foi jogado uma grande quantidade, a expansão ali dos gases é bem maior. Então, a explosão ali pode vir a acometer todos que estão à volta da churrasqueira. Ou também a pessoa que acendeu com o álcool verificou ali que não estava pegando fogo, mas ali o fogo ali é praticamente invisível, né? E foi jogar mais álcool com a garrafa, que é totalmente errado. Isso aí não devemos fazer nunca. Ou seja, todos os líquidos inflamáveis a gente deve deixar fora do alcance ali do ponto de ignição, né? Do calor, enfim. Nesse caso, o fogo do álcool é um fogo branco, um fogo mais azul. Então, ela pode ter assustado, então, e jogado esse álcool pro lado e atingiu outras pessoas. Exatamente. Pode ter acontecido isso. Ela estava com o frasco do álcool na mão, pode ter voltado no frasco, ela ser assustada e espalhada ali ao redor dela ali. A gente vê que tem álcool em gel e próprio pra churrasqueira. Esse álcool tem perigo também de explodir? Não. Aliás, o álcool próprio pra churrasqueira são tipo tabletes de álcool. Esse sim, não é volátil, ele é inflamável, só que não oferece perigo nenhum de explosão. Além desses tabletes de álcool, vem também aqueles acendedores que já vêm no saco de carvão, que eles são... a orientação é que utilizem eles. E também a gente compra, pode comprar em mercado, acendedores, que vêm estilo numa caixa de fósforos, que são acendedores próprios para carvão. Nessa ocorrência também, ô tenente, a criança, ele queimou as vias aéreas. O que que acontece ali? Ele respira o fogo? É, pode ter respirado ali os gases que se evaporaram do álcool e esses gases se inflamam. Então, nunca usar álcool já, ainda mais líquido, tanto o 70 e também o 96, né? Exatamente. Tanto o 70 quanto o 96 é muito inflamável. Então, a gente orienta a jamais utilizar esses álcools. Muito obrigado pelas informações, Tenente Milson. Lembrando, ô Manu, que os três adultos que queimaram também nessa ocorrência, eles foram atendidos no Hospital Municipal Alfredo Abraão de Anápolis e já foram liberados. Já o UGOL informou que a mulher grávida, ela continua internada na enfermaria, passando por tratamento, e o menino de quatro anos teve 60% do corpo queimado, está na UTI pediátrica e respira com a ajuda de aparelhos, Manu. Deus abençoe que esse menino se recupere, né, Léo, coitado. Obrigada pelas informações ao vivo aqui pra gente. Obrigada.